Música Então vou ler da minha autoria, Ação Consciente Vamos nos dar as mãos e entrar nessa corrente da preservação do nosso meio ambiente Os recursos naturais do planeta hoje estão no seu limite É urgente preservar o que existe Devemos reutilizar da terra tudo que dela foi tirado Fazer descarte consciente usar produtos reciclados Se cada um de nós viver com sustentabilidade Somente assim é que vamos proteger o patrimônio da nossa humanidade Que são as nossas duas riquezas, a água e a natureza Obrigada Música 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 Música